BBB 21 mal começou pessoal e muita gente já tem seus preferidos, na escala estão Juliette, Rodolfo, Caio, Sara e Carla. Na tarde dessa quarta-feira, a participante Juliette estava se maquiando no quarto e Rodolfo e Caio foi até o quarto puxar assunto com ela. De repente, eles estavam falando sobre comida e Caio disse que tem um alimento do norte feito com mandioca. Juliette então disparou dizendo, você quer me deixar louca? É, Caio então disfarçou e saiu do quarto com Rodolfo e foram fofocar o assunto para todo mundo na cozinha dizendo que a Juliette ficou louca e dizendo que ela estava em segundas intenções. Todo mundo caiu na gargalhada dizendo que ela é safada e louca. Na verdade, Juliette estava dizendo que ficou louca porque não estava conseguindo acertar o nome do alimento e eles não entenderam. Em seguida, a web ficou bastante decepcionada com Caio e Rodolfo, ao se reunir com a galera para zombar da moça que estava sem segundas intenções. As manifestações sobre o ocorrido foi o seguinte, Caio e Rodolfo caíram no meu conceito, coitada da Juliette, ela não merece passar por isso, estamos com você Juliette até o fim, fique firme, pois estamos na torcida. Você vai tombar um por um. Vale lembrar que Juliette é uma das preferidas a ganhar este Big Brother. Não sabemos se ela está se fazendo de vítima, mas a forma que estão tratando, ela é desumano. E vocês? Qual a opinião de vocês sobre este ocorrido? Deixe aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.